Música Estamos aqui para fazer um ato contra a medida provisória de 170 do governo federal que arranca da FUNA a atribuição de Desmarcar Tênis e Disney colocando o Ministério dos Ruralistas, que é o Ministério da Agricultura. A situação é extremamente caótica, a violação dos direitos estão claras e nós não podemos ficar acomodados. Nós vamos hoje entregar representações no Ministério Público Federal e na Defensoria Pública da União. Nós inauguramos um momento de resistência para que o Brasil não acolha, não aceite esse tipo de situação aqui no Brasil porque o Brasil é nosso, o nosso território, nós vamos continuar lutando por ele sempre. Só que aqui um documento oficial do movimento indígena, estamos citando, que a DPU ingresse com uma ação contra essa medida provisória e como muitas vezes nós já requeremos a DPU para defender os direitos dos povos indígenas, mais uma vez nós trazemos aqui a nossa confiança nessa instituição que possa mais uma vez representar os povos indígenas contra essa medida que veio, esfarcelou toda a FUNAI, que é a instituição que hoje ainda responde pelos povos indígenas. A precarização dos direitos indígenas é uma coisa que afeta o meio ambiente. Não existe diferença entre o indígena e o ambiente, o meio ambiente. A luta pela defesa do meio ambiente é uma luta do povo indígena. Dizer que nós estamos à disposição, o que vocês precisarem, vocês podem contar conosco. A rua é o nosso lugar e é onde a gente vai ocupar. Não aceitamos o desmonte da FUNAI, muito menos o da CKDI. Não aceitamos que a saúde indígena seja municipalizada, que isto é um retrocesso. Vamos para a rua, porque a rua é nossa. Resistência sempre! Resistência sempre! Resistência sempre! Resistência sempre!